Bom dia, queridos! Tudo sulpimpa por aí? Você sabe o que é sulpimpa? Sulpimpa é bom demais! Espero que esteja tudo bom demais por aí, certinho? Vamos dar continuidade a nossos estudos de fração? Bom, para você que teve acesso aos dois conteúdos sobre fração que já está aí no meu canal, você já está por dentro do assunto. Para o telespectador que está do outro lado, que pode ainda não ter acessado esses dois vídeos que eu já falei sobre fração, Então, peço que faça uma visita no meu canal e veja lá situações que envolvem parte toda. Esse é um vídeo. E o outro vídeo é aprendendo fração. Aí você vai ter uma noção e você vai chegar aqui já sabendo como representar uma fração. Hoje eu quero só fazer um pequeno resumo, já que eu vou corrigir a atividade do EMAI com vocês, que é a 17.4 e 17.5 desse livro EMAI e Leia Escrever, certo? Então, eu vou pedir para você, pegue uma folha, pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha sulfite, uma folha que você achar aí mais próximo de você, para a gente fazer uma dobradura, só que não é a dobradura que você está acostumado a fazer, é uma dobradura para dividir em partes de um inteiro, certo? Então, pegue uma folha de papel, qualquer papel que você encontrar aí, ou destaque uma folha do seu caderno e pegue os lápis de cor, tá? Lápis coloridos aí, pegue a sua caixinha de lápis de cor, certo? E aí, pegue também uma tesoura. Então, olha, uma folha, o lápis de cor e a tesoura. Se você, qualquer coisa, dê pausa no vídeo, pegue lá e depois você continua, certo? Depois que você pegar isso, pegue algo redondo, pode ser uma jarra, pode ser um copo. Eu peguei isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu coloco as plantinhas dentro, vou colocar enfeite, né? Aí, eu peguei esse fundo aqui e coloquei ele, centralizei no meio de uma folha e aí eu passei em volta dele um lápis, certo? Em cima da folha. Aí, ficou um círculo. Aí, você pega esse círculo e recorta. E aí, formou esse círculo aqui. Depois, eu pintei. Mas, antes de pintar, você faz isso aqui e você dobra ao meio. Você dobrando esse círculo ao meio, ele vai ficar na metade, não é isso? Aqui, você tinha um inteiro. Eu vou colocar esse lado antes de pintar. Aqui, você tem um inteiro. Você dobrou ele ao meio, passou, passa um, alguma coisa pra marcar aqui. Pode ser um lápis preto, que é pra ficar bem forte. Dividi ele ao meio. Daí, ele vai ficar como? Dividido em duas partes. Um inteiro, dividido em duas partes. Agora, represente lá no seu caderno, ele dividido ao meio, que ele é um inteiro. Olha aqui na lousa. Um inteiro, dividido em duas partes, certo? Então, como que você vai representar essa fração? Você pode representar ela assim, um meio, ou você pode representar ela assim, um meio. Tanto faz. Se eu pintar essa parte, se eu pintar essa, de qualquer forma, é um meio, certo? Então, ela pode ser representada dessa forma e dessa forma. É só pra lembrar que lá nos dois vídeos que eu já passei, já tem ela assim, tá? As próximas que você vai representar lá no seu caderno, nós vamos fazer só o número aqui, depois você vai escrever, pra você não esquecer. Primeiro, você faz isso aqui, né? Faz um círculo, divide no meio e representa a fração. E aqui você pegou, você dobrou no meio. Agora, você vai dobrar mais uma vez. Ela está dobrada, hein? Dividida em quantas partes? Se você primeiro dobrou no meio, uma vez. Dobrou mais uma vez, esse inteiro está dividido em quantas partes? Uma, duas, três, quatro, né? Quatro partes. Então, são quatro partes de um inteiro. Então, eu vou colocar um quarto, é isso? Um quarto. Lembre bem, quatro partes de um inteiro. Então, eu vou representar um quarto. Depois, você vai escrever lá no seu caderno como que se lê essa fração, tá? Você dobrou duas vezes, está em um quarto, né? Agora, dobra mais uma vez. Você vai dobrar três vezes. Daí, ela vai ficar quatro com mais dois, seis. Não é isso? Então, ela vai ficar um sexto, tá? Um sexto. Depois, você dobra mais uma vez e ela vai ficar um oitavo. Um oitavo. Essas frações, você vai deixar lá no seu caderno e depois você vai escrever aqui na frente como se lê as frações. Depois, tira a foto e manda pra mim. Certo, coleguinhas? E agora, veja como ficou. Depois que você dobrou, aí você, todas as partes que você dobrou, você vai pegar o lápis preto e vai dividir. E vai pintar da cor que você quiser. Aqui é o inteiro. Certo? Então, digamos que dessas oito partes, que tem oito, eu tirei uma. Aí, você vai lá, pega a tesoura e tira uma parte. Essa parte é a pizza, que está lá na página 13, lá da atividade 17.3. É a pizza que eles dividiram a parte, né? Ela tinha oito partes e ela tirou uma parte. Vamos lá, pegando a tesoura e tirando uma parte da pizza. Então, aqui, se ela tinha oito, certo? E tirou uma parte. Então, quem comeu a pizza, comeu um oitavo da pizza. Certinho? Depois, você vai pegar essa dobradura que você fez e vai colar no seu caderno embaixo dessa parte que você fez aqui. Aí, você vai colocar essa parte e vai colocar essa parte aqui embaixo. Depois, você vai representar essa fração. Eu acredito que você entendeu. Só mais uma coisa. Toda vez que você divide o inteiro, você tem que dividir em partes iguais. Certo? Quando eu perguntei se você já dividiu um lanche com um colega, eu espero que você tenha dividido da forma certa. Não pega só um pedacinho piquititititit. Né? Tem que dividir em partes iguais. E toda vez que você divide o inteiro, ele vai ficando em partes menores. Preste atenção. Quando eu dividi ele só em duas partes, foram duas partes grandes. Não é isso? Se eu dividir em quatro partes, já foi um pouco menor do que quando eu dividi o inteiro. E cada vez que eu divido, vai sendo partes menores. Porém, essas partes devem ser iguais. Certo, colegas? Será que vocês vão ter dificuldade para responder o EMAI? Eu acredito que não. Mesmo assim, vamos dar uma olhadinha rapidinha, porque eu não vou responder. Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Certo? Então, vamos lá, o EMAI? Vem comigo! Então, vamos lá. Na atividade 17.4, página 12, corrigindo a atividade. Primeiro tem Mariana e Antônio foram tomar lanche. Ela decidiu repartir seu sanduíche com Antônio e para isso dividiu em partes iguais. Observe os desenhos. Aqui está o lanche inteiro e aqui está as duas partes que ela dividiu. Certo? Foi a mesma coisa da pizza que eu acabei de exemplificar para vocês. Na letra A. Em quantas partes iguais Mariana dividiu? Duas partes. Não é isso? Letra B. Que parte do sanduíche receberá o Antônio? Metade. Não é uma metade? Aqui é uma metade. Agora, escreva numericamente a representação de cada parte. Então, eu posso escrever uma metade assim ou uma metade assim. Certo? E é um meio, né? Ou uma metade. O restante tem no número 2. Atividade número 2. Para redistribuir, Antônio... Não, desculpa. Para retribuir, Antônio dividiu sua barra de chocolate com Mariana e Pedro, que acaba de chegar. Então, era para dividir a barra de chocolate com Antônio, Mariana e Pedro. Então, ele tem que dividir em três partes iguais. Na letra B, você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Sim, um terço. Não é isso? Como nós representamos lá. No terceiro, está falando aqui, Mariana dividiu uma maçã em partes iguais para dar a quatro amigos. Cada amigo receberá parte da maçã. Quantas partes? Quatro partes. E a letra B, a última. Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Um quarto, certo? Lá na página 13, que é logo do outro lado, já está falando da pizza. Eu só vou ler só o exemplo da pizza e o restante você vai fazer. Porque depois desse exemplo aqui, você já consegue terminar, certo? Então, assim como Mariana e Antônio, assim como Mariana, Antônio e Pedro, você já deve ter repartido muitas coisas com as pessoas com quem convive. Mariana contou que em sua casa comeram uma pizza e fez o seguinte comentário. Nossa pizza foi dividida em seis partes. Cada parte é um sexto, certo isso, pessoal? Certo. Ela dividiu em seis, então se tornou um sexto. E já comeram dois, ó, dois sextos, né? Lembre que ela foi dividida em seis partes, então seis se chama de sexto. Se ela comeu dois, é dois sextos. Se tivesse comido só um, era um sexto, era um de seis. Ela comeu dois de seis, então é dois sextos, tá? Dois sextos estão e estão sobrando quatro sextos. Quatro sextos dessa pizza. Se era seis e ela comeu dois, seis menos dois é igual a quatro. Então, sobraram seis e qual que é a fração que você vai representar? Quatro sextos, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre isso. Mas se por acaso ficou, deixa aí embaixo nos comentários. Você, coleguinha do Josué, faça perguntas. Um beijo pra vocês. Não esqueça de dar um like. Peço desculpa que ficou um pouco grande, mas aqui eu fiz a correção das duas atividades. E tinha que ser feito dessa forma. Um grande abraço. Fica com Deus. Beijo no coração e até a próxima aula. Dá um like aí, hein? Compartilha! Tchau! Tchau!